Olá, eu sou os espectadores, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei novamente entrevistando o Pedro Osório, meu querido amigo. Vocês já viram provavelmente um vídeo com ele aqui. Ele fez um jejum de 30 dias e ele contou pra gente a sua experiência. Aí agora eu quero entrevistar ele, não só porque ele jejuou pra 39 dias, né? E a gente por acaso tá começando um outro jejum, né? Quanto tempo faz que você fez o jejum de 39? Setembro pra outubro de 2018. Estamos em abril, quase em abril, né? Dia 20 e poucos dias. Um semestre. Um semestre. E estamos começando um jejum, pra falar a verdade, de pelo menos 10 dias, provavelmente mais. A gente tá gravando um documentário sobre o jejum, então fiquem ligados aí. Mas eu também quero entrevistar o Pedro, porque ele já tá seguindo uma dieta frugívora praticamente há 3 anos, né? Perfeito. Então conta um pouco mais sobre... Se apresenta. Depois conta um pouco mais sobre o seu jejum de 39 dias e possíveis erros, dicas, etc. Lembrando que não é pra se fazer em casa sem supervisão médica higienista, né? E um pouco mais sobre essa sua trajetória de frugivorismo, 3 anos, como que tem sido? Perfeito. Meu nome é Pedro Osório, professor de Biologia. E observando a natureza sempre de uma maneira calma, serena, detalhada, integrada. E escutando a lógica do frugivorismo, principalmente através do material do Saúde Frugal, começo a me questionar há 3 anos aí se não era realmente o nosso encaixe na natureza, do que era realmente o nosso alimento fisiológico, do que era realmente a nossa posição no campo da vida, o qual conferiu sucesso ao indivíduo, ao coletivo e a todo o global pensando em Gaia, em planeta Terra. Então comecei a trazer cada vez mais o frugivorismo pra minha vida, aumentando o consumo de frutas, observando leveza do organismo, ligeireza de raciocínio, facilidade de interação com o Sol e com todos os outros elementos naturais o que antes, numa vida mais artificial, gera uma certa repulsa, às vezes há muita insolação, uma dificuldade de ter uma alimentação mais natural. Porque naturalmente o ambiente mais artificial requer alimentos também artificiais com essa pegada. Ninguém pensa em pegar uma melancia e ir pro cinema, da mesma forma que não pensa em pegar um balde de pipoca e ir ao Sol. Então começando a ter essas constatações, somando com a observação também de um profissional da área de Biologia, comecei a trazer o frugivorismo e identificar que o frugivorismo não é só o que se coloca na ingestão física, o que se ingere, mas sim em todo um estilo de vida. Como já enfatizamos a questão do Sol, se continua abordando aí a questão do sono, do descanso, da interação com você mesmo, com as pessoas, contato com o verde, desfrutar da parte de canto de pássaros, a questão de interação com a Terra, com o céu, com os ciclos da Lua. Observando que se retornar à natureza, tudo aquilo que a gente tem criado como moléstias, sejam físicas, mentais e físicas, passa a ser inibido, passa a ser diminuído. E que na natureza a regra é o nosso alimento fisiológico, aquilo que a gente tem facilidade de consumir sem preparo. A exemplo de frutas e todo ser que tem uma certa incômodo orgânico, incômodo corpóreo, tende a cessar a vontade por comida, ou seja, é um pedido do organismo de jejuar. É uma tendência natural que qualquer um tem e infelizmente uma forçação de barra, seja enfiar uma sonda até o estongo, colocar comida ou pisar no pé da criança e do vovô, ou falar, não, você tem que comer para não enfraquecer, pode ser um atrapalhar do organismo que quer focar no reparo, que quer focar numa restauração, que quer focar numa cura e não se distrair com algo que pode esperar, uma vez que nós temos boas reservas, ainda mais nos dias de hoje, infelizmente, de gordura e material a ser queimado nessa fogueira metabólica. Então, há três anos, tendo contato com a lógica do frugivorismo, sendo o nosso encaixe na natureza, a nossa posição do campo para dar certo o indivíduo, para dar certo a família humana e para dar certo um equilíbrio global com Gaia, comecei a praticar cada vez mais esse novo estilo de vida, boa parte lido, esmiuçado pelo trabalho do Saúde Frugal. Então, comecei a observar também que jejum seria uma lógica na natureza, porque todos nós, como temos alguma moléstia, algum incômodo, uma indisposição, não temos disposição de alimentar. Ou seja, o corpo está pedindo para não ser atrapalhado, muito ajuda quem não atrapalha. E a lógica também é que não se troca as rodas do carro com o carro andando. Sempre que você vai fazer uma revisão do seu carro, ele tem que parar totalmente, ele tem que ficar um tempo em off para ser todo revisado, alinhado, etc. E por que não o nosso corpo, como os seres vivos, sejam eles do reino vegetal, animal, também o fazem? Se observarmos bem, os animais perdem o apetite também com indisposição, com machucado, com ferimento. Também diminuem a atividade alimentar em épocas de estações de reprodução, para melhorar a eficiência da reprodução, épocas de migração, épocas de cuidado parental. Ou seja, jejum na natureza parece muito mais regra do que exceção. Por ter colocado isso na nossa vida, ao meu ver, como algo místico, como algo a não ser feito e afastado, a gente pode ter saído de equilíbrio no campo individual, no campo coletivo. Então, o jejum pode ser, e tenho com alta responsabilidade experimentado, uma forma de resgatar esse equilíbrio, que primeiro tem que estar dentro para refletir para os outros campos da vida. Então, veio as experimentações de jejuns de uma semana, duas semanas, até chegar em jejum puramente, unicamente, com ingestão de água H2O, sem nenhum soluto, até um mês. Em 2017. E já em 2018, ano depois, de setembro para outubro, vivi um jejum de 39 dias. E agora, um semestre depois, estou aí já com a mente bem desbloqueada, a mente compreendendo o passo a passo que a natureza flui, que a natureza opera no meu corpo. Vamos viver um jejum aí na casa de 10 dias, duas semanas, sem marcar a data, porque também é o corpo que deve conduzir, a gente deve só respeitar na nossa natureza biológica. Ninguém preocupa ativar, ligar a chavinha do pâncreas, do fígado, do rim. A gente deixa o pâncreas, o fígado e o rim atuarem, fazerem a sua função fisiológica, biológica, e muito ajuda quem não atrapalha. Quando atrapalhamos pâncreas, rins, fígado, necessidade de se trocar esses órgãos, e vir até a perder a nossa estrutura física, biológica, nossa vida. Então, continuamos nesse processo com a serenidade de que o piloto automático do corpo atua, e buscando essa introspecção, essa voltar para dentro de si mesmo, e o corpo encaixar de novo na sua normalidade, na sua naturalidade. Porque pensamos que ter que arrancar partes do corpo, ter que usar tantos remédios, tantas estratégias artificiais, não é o natural. O ser humano existe para ter vida com qualidade, de ponta a ponta. E é isso que nós estamos experimentando, e querendo se levar algo com o próprio exemplo, com auto-experimentação, e não de uma forma dogmática, pregando, etc. Só compartilhando o que foi colocado na própria vida. O frugivorismo, eu comecei a identificar, a entender ele, que ele não é literalmente o que você ingere, não é apenas isso, é todo um estilo de vida, é todo um conjunto, onde tudo se integra, é um grande ciclo, uma grande cadeia de interdependências, que vai desde o que você come, da relação que você tem consigo mesmo, as pessoas em volta, do ambiente que você vive, do ambiente que você frequenta. O frugivorismo, aplicado gradativamente, de maneira crescente na minha vida, nos últimos três anos, eu pude colher melhor agilidade física, um corpo mais esbelto, um corpo que me atendia mais, um corpo que estava sempre pronto para aquele momento que eu precisasse, seja para atividade física, seja para a parte psicomental, seja para a parte emocional. Então, o frugivorismo me devolveu uma máquina biológica, fisiológica, sensível, pronta para a empreitada que eu quisesse encarar. E uma facilidade de interagir com os elementos da natureza, muito maior a agradabilidade de estar ao sol, de conviver com o sol, gosto por estar em ambiente aberto. O frugivorismo vai conferindo isso, vontade de interagir com as pessoas, vontade de ser mais sociável, de trocar energia, me carregando e carregando o ambiente e as pessoas no meu entorno, na minha família, seja na minha família de sobrenome, na minha família humana. Então, o frugivorismo me deu vitalidade, me deu vontade de experimentar o que é a nossa posição do campo, na evolução da vida e de compartilhar isso, principalmente através do próprio exemplo. Com mais posturas, condutas e ações, e menos palavras, e menos pregação. Então, foi algo que eu agradeço e tenho uma gratidão incomensurável ao trabalho de saúde frugal por ter jogado essas minhocas na minha mente e essas minhocas trabalhando no meu terreno mental, gerou um terreno mais fértil, onde vem cada vez mais brotando, germinando algo que me confere felicidade, que me confere paz, que me confere minha posição do campo. Divergir totalmente desse quadro que a gente vê se alastrando entre as pessoas que a gente mais ama de depressão, ansiedade e distúrbios físicos. Então, algo que eu sinto que eu começo a arriscar da minha vida cada vez mais a possibilidade, seja de Alzheimer, Parkinson, obesidade, hipertensão. Eu observo que no mundo frugívoro é biologicamente impossível obesidade, que carrega tantas e outras doenças, como as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no globo. Então, eu sinto que eu estou trazendo para a minha vida algo que eu quero e desejo para as pessoas que eu mais amo. E, em primeira escala, a minha família e também é a nossa família humana. Durante o jejum, durante o dia a dia do jejum, a gente assusta com a perda de peso, mas ela é um processo natural, ela é um processo que... Vou voltar. Com o andar do jejum, a gente pode assustar um pouco com a perda de peso, porém, eu hoje enxergo, depois de jejuns de 14, de 30, de 39 dias, ingerindo exclusivamente água, unicamente H2O, que jejum ele tem a potencialidade de ser um processo de pós-engorda, de em pouco tempo recuperar o peso e superar o peso que se estava no início de jejum. Por quê? Porque a razoabilidade, digo também como biólogo, é que o jejum faz essa limpeza interna, desobstruindo toda a luz do sistema digestivo, então ele fica com capacidade de absorção otimizada e tudo que você entrega para ele, ele usa depois para a construção e vem a importância de continuar no pós-jejum com o nosso alimento fisiológico, com o estilo de vida mais compatível com a nossa espécie para essa construção ser com os melhores tijolos e não com os piores tijolos como tem sido na nossa sociedade tradicional moderna. então eu não fiquei temeroso e não observei de maneira preocupante perda de massa muscular porque se o meu organismo ainda tinha gordura, qual que é a lógica dele destruir algo muito mais difícil de construir e importante para mim é sobreviva após jejum, importante para a minha vida após jejum do que consumir essa gordura. Eu ainda terminei o jejum de 39 dias com 7 quilos de gordura corpórea onde tinha 7 quilos de banha no corpo ou seja tem lógica ele consumir célula cardíaca muscular é célula importante para a minha sobrevivência antes de comer esses 7 quilos de gordura razoabilidade nenhuma o seu organismo tem milhões e milhões de anos de uma forma biológica falando evolutiva ele com certeza tem essa inteligência que nós temos com poucas décadas de vida então não tenho esse medo esse terrorismo e não fiz essa constatação negativa de perda de massa muscular e perda de nada da minha saúde mas sim confiando que na realimentação o corpo ele estava ávido para fazer de novo uma reconstrução os erros no meu jejum seja de 30 de 39 dias foram momentos distintos ingerindo exclusivamente água além de tentar absorver as melhores energias do ambiente seja da minha família da natureza que me cercava foi principalmente na realimentação porque na realimentação observei o seguinte a gente está com as papilas degustativas muito limpas vivazes assim como todos os sentidos olfato audição você está quase com um super homem então de repente você quer de novo experimentar o mundo aquele mundo que você visitou uma hora cego uma hora surdo uma hora sem paladar então as vezes se você coloca no prato aquilo que não tem compatibilidade com sua espécie mesmo que por um momento o organismo que você herdou do jejum de criança limpo ávido de novo a continuar com sua vitalidade prometendo longevidade ele tem uma agressão muito grande o jejum nada mais é porque você virar para o seu organismo e falar o estado o jejum nada mais é ao meu ver de você virar para o seu organismo e falar a guerra acabou não está vindo mais bombas a sua vida que está no subsolo para não sofrer efeito desses projetos pode sair de novo do subsolo pode emergir porque o estado de paz foi restaurado daí quando ele restaura o estado de paz você tem um intestino digestivo de novo de criança com sua vitalidade restabelecida e o escudo já retirado você saiu das trincheiras de repente você dá uma agressão de novo com aquele consumo antigo de qualquer item mesmo de um momento eventual é um soco no meio do rosto é um soco frontal é um soco muito bruto que machuca o organismo e foi o momento de erro que eu observo é realimentação por querer de novo experimentar aquilo que você experimentou sem paladar com paladar inibido com paladar viciado então é aquela pessoa que visitou o mundo cego e depois quer visitar de novo o mundo vendo muito mas se ficar com nunca não querer mais dormir ou com alta exposição dos olhos ao sol vai ter efeitos não efeitos negativos vai ter vai experimentar efeitos negativos ou seja os meus erros no jejum estão focados na realimentação ao ponto de questionar para que eu esperei limpar tanto para depois sujar de novo e o sujar de novo é doloroso porque uma coisa é sujar com 30 anos outra coisa ao longo uma coisa é sujar ao longo de 30 anos outra coisa é sujar do dia para a noite é algo muito mais bruto é algo muito mais agressivo é algo muito mais doloroso então algo que eu destaco algo que eu recomendo para o próprio Pedro é o seguinte o retorno ele tem que ser feito de uma maneira fisiológica de uma maneira natural com a naturalidade que o jejum foi vivido ele deve ser continuada ela deve ser essa naturalidade deve ser preservada no pós-jejum isso significa viver em sintonia com o nosso encaixe na natureza seja dos nossos alimentos de fruta de sol de contato com terra eu preocupava muito mais em tomar sol durante o jejum depois parece que eu parei de jejuar e não precisava mais do sol e totalmente equivocado e observo também que o pós-jejum observo também que no pós-jejum na minha vivência uma tendência a compulsão alimentar por ter parecido por ter se privado de algo e agora querer tirar o tempo perdido então é algo também que eu trago para a minha vida que essa vivência de agora e as próximas serão com esse conserto serão com esse aprendizado então pessoal essa foi a experiência do Pedro depois de 3 anos vivendo uma dieta frugívora depois de vários dejuns em breve vocês vão ver o documentário acho que mais alguns meses primeiro de tudo gostou do vídeo compartilha dê um like poste seus comentários aqui embaixo se cadastra na mala direta do site e do blog fica ligado nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano principalmente nossos retiros aqui no espaço de saúde frugal sempre janeiro e julho principalmente o culinário gourmet que é o maior evento mas também tem o festival da fruta entre outros eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil onde eu estiver palestrando tem o curso culinário online o vegan fitness 2 tem 7 livros já publicados e uma vasta gama de material online gratuito no site instagram youtube facebook só não aprende crudivorismo e muda de hábitos pra aprende sobre novos hábitos de estilo de vida que são na verdade a medicina do futuro né como a gente já está chamando medicina de estilo de vida é realmente o que propagará manterá e recuperará lá sua saúde muita mas muita saúde frugal e até a próxima valeu valeu